Três Lagoas vai receber, gente, vai realizar a primeira maratona em prol da erradicação da polio. O evento é promovido pelo Rotary Clube Costa Leste de Três Lagoas e acontecerá neste domingo agora. A competição terá, gente, a participação do atleta olímpico Frank Caldeira. Ele, inclusive, está aqui em nossos estúdios, acompanhado do Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros, que é o presidente do Rotary. Tenente, obrigada pela presença, bom dia, seja bem-vindo e muito obrigada por trazer essa estrela hoje aqui, viu? É, hoje eu estou bem acompanhado. Ana, é sempre uma satisfação estar aqui, né? A gente que lida com vocês aí diariamente, né? Mas hoje o motivo e a causa é nobre, né? Exatamente. O motivo é especial para a gente ter o Frank aqui, né? Campeão da São Silvestre, atleta olímpico, né? Campeão de voltas aí pelo Brasil inteiro, né? E a gente ter esse ícone das corridas aqui na nossa meia-maratona, né? E como que foi para trazer o Frank? Vamos falar um pouquinho desse evento que acontece domingo, Cândido? Ô Ana, eu creio muito no poder do bem. O poder do bem, ele é contagiante. Os anjos ouvem e Deus abençoa, né? Então, quando a gente faz as coisas de coração, as coisas vão aparecendo, né? Se você soubesse o tanto de doação que a gente ganhou nessa corrida, se você soubesse as coisas que a gente não esperava de onde vinha, a gente ligava para o pessoal, assim, eu falo, não, eu consigo, eu te dou, eu vou ajeitar, vamos fazer, vamos fazer. E o Frank veio dessa forma. Olha que legal. Na sexta-feira eu estava com o Israel lá no quartel, né? Para a gente gravar, né? E eu falando assim, espera aí, bicho, espera aí que eu estou confirmando o negócio, vai ser o primeiro, sabe? Aí foi o Obama e o Mazola me ligando, bicho, ó, você não sabe quem vai vir, quem vai vir querendo vir aqui, pô. Falei, quem que é? Não, você não vai nem imaginar, você não vai nem imaginar. Falei, quem que é, pô, fala logo aí, falaram, o Frank Caldeira. Falei, vocês estão de sacanagem, bicho. Vocês estão de sacanagem. Não tem jeito. Aí foi aquele alvoroço, né? Já botei no grupo do Rotary, já, ó, o cara vai vir e tal, né? Aí o Obama pegou e me mandou a inscrição dele, né? Falei, pô, aí agora está sacramentado. Que maravilha, né? Isso só vai deixar a corrida ainda mais, ilustrar mais a corrida ainda, que é para uma causa nobre, né, Cândido? Vamos falar da corrida, vai ser neste domingo ou a partir de que horas? Neste domingo. Cinco e trinta da manhã, a largada dos vinte e um, e a largada dos dez e dos cinco às seis horas da manhã. Ainda quem quiser participar, consegue ou não? Consegue, consegue sim. A gente vai estar lá no shopping, no sábado, fazendo a entrega dos kits. Inclusive o Frank vai estar lá com a gente, né? Ele vai estar lá, a gente entregando os kits, fazendo as fotos com o pessoal. Quem não quer uma foto? Com certeza, até nós já te atamos aqui, né? Não é todo dia que a gente tem um atleta líquido, né? E aí a gente vai ter, vai ter, porque toda corrida tem aquele percentual que a gente sabe que o pessoal faz inscrição e não vai, né? Então a gente vai ter uma, já tem uma prévia aí de quem confirmou, quem não confirmou, né? Vocês esperam quantas pessoas, Cândido, para essa corrida? 400 pessoas. 400? Vai ser onde essa corrida? Lá na Lagoa Maior. Na Lagoa Maior mesmo. Na Lagoa Maior. Essa é uma corrida promovida pelo Rotary. Pelo Rotary. Por quê, Cândido? Dia 24 ontem foi o Dia Mundial de Combate a Polio, né? E nós do Rotary Clube 3 Lagoas Costa Leste, nós quando fundamos o clube lá em 21, a gente levantou a bandeira de ter sempre a campanha da Polio como nossa pauta principal. A gente ia, combinou que ia fazer a campanha da Polio todos os anos. E aí, a gente vinha fazendo a campanha da Polio, a gente estava ajudando a Humberta lá da imunização, a gente vinha aí ajudando nos bairros, fazendo carreatas, distribuindo bexiga, nos postos de saúde, com o voluntário do Rotary lá, dentro dos postos de saúde lá, com o Zé Gotinha, com o Maria Gotinha, que infelizmente a gente já sabe que vai acabar, né? Vai acabar a Gotinha, mas o Zé Gotinha é eterno. É eterno, não tem jeito, né? Então, a gente resolveu inovar, né? A gente pensou assim, imagina 400 pessoas com essa camiseta aqui escrito Andy Polio Now, que é a logomarca da Polio no mundo, né? E a gente vai ter sim, a gente vai fazer, vai ter essas 400 pessoas fomentando a questão da Polio, porque a Polio não está erradicada no mundo, ainda foi, já foi encontrado o vírus selvagem, né? Em países aí que vivem em guerra porque a gente não tem acesso, né? Então a gente não pode deixar esse mal, quem tem menos de 35 anos hoje não conheceu a Polio, né? Não conheceu. A gente estudou com crianças que tinham aqueles ferros nas pernas, né? A gente viu muitas crianças morrendo por conta de a Polio, né? Então era comum nas escolas a gente ver isso, era comum, né? Hoje, graças a Deus, não é mais comum, né? Graças à vacina, né? Graças à vacina. E a gente vai fomentar essa questão da vacinação, a gente vai fomentar a questão da inclusão, a gente vai ter atletas PCDs, né? Então a gente vai estar fomentando sim a vacinação, a saúde, a educação, porque o esporte é educação, né? Então a gente vai estar celebrando sim um Dia Mundial da Polio. Bom, mas deixa eu conversar agora com esse atleta, né? Com o Frank Caldeira. Gente, pra quem, talvez os mais jovens, né? Não conhece muito quem não é do atletismo, mas quem é, conhece essa pessoa. E eu gostaria, Frank, que você se apresentasse um pouquinho pra quem não te conhece, falasse um pouquinho da sua trajetória profissional. Seja muito bem-vinda ao RCN Notícias e muito obrigada, viu, por estar aqui nesta manhã. Obrigado, Ana. Muito bom dia a todos, muito bom dia a todos os telespectadores da RCN Notícias. Eu já me sinto em casa, então eu falo que obrigado aos nossos telespectadores, né? E Três Lagoas é como se fosse o quintal da minha casa. Eu sou mineiro, mineiro, de uma cidade chamada Sete Lagoas. Acredito que muitas pessoas já devem ter ouvido falar. Confundem muito com Três Lagoas. Com Três Lagoas, é. Aqui é Três Lagoas. Por isso mesmo, né? Então vamos lá. E quis voltas, né? Eu dei pelo mundo, né? Foram duas representações olímpicas, né? Pequim 2008, Londres em 2012, onde eu pude levar a bandeira do nosso país aí no ponto mais alto do pódio. No Rio de Janeiro também em 2007, sendo campeão da Maratona dos Jogos Pan-Americanos, medalha de ouro. São Silvestre, né? Foi o título inédito, eu acredito, que me lançou, na verdade, pro mundo da corrida. Uma prova muito restrita, né? Um nível técnico altíssimo e eu pude provar e experimentar o gostinho de escrever o nome entre os melhores atletas do mundo, vamos dizer assim, né, comandante? Queria agradecer também a você, em especial, ao nosso comandante aqui do Corpo de Bombeiros, da cidade de Três Lagoas. Ontem eu mandei, através de um vídeo, né, um abraço pra toda a população, queria também abraçá-los novamente, pessoalmente, vamos ver a possibilidade disso, ir lá tirar uma foto com todos. Mas sinta-se abraçado, não pelos meus títulos, mas por essa ação, né? Depois de tudo isso construído, quando eu digo que as voltas, quantas foram as voltas que eu dei, e tem ainda três títulos importantíssimos que são dentro da minha própria origem, né, que são três títulos na Volta Internacional da Pampulha, em Belo Horizonte, na minha terra, não poderia deixar de esquecer isso. Então, são três vitórias lá. Quantos anos já, o Frank? São 20 anos de trajetória esportiva, né, como eu disse, né, não colecionando somente títulos, mas tentando levar, através dos meus resultados, né, pra essa juventude, né, hoje, aos 40 anos de idade, eu vejo que nós ganhamos um corpo muito grande no esporte, tanto como qualidade de vida, como também pro alto rendimento. Existem grandes trabalhos sendo feitos, né, por grandes profissionais. Aqui em Três Lagoas mesmo temos muitas páginas bonitas, né, do esporte, um berço muito talentoso de grandes atletas, mas nós precisamos salientar ainda a ideia de que é preciso ser feito eventos como esses, né, que não só mostrem o lado potencial do atleta, mas mostrem o porquê existe esse percentual de coisas boas dentro da atividade física, né, é salvar vidas, é inclusão social, é trabalhar também, né, essa esfera cultural, legal, porque nós temos, infelizmente, uma decadência muito grande, né, de conhecimento do próprio público, né, o que que é a maratona? Ela não é só 42.195 metros, 42 quilômetros, 195 metros, é uma esfera de história, né, onde nasceu isso, então, chamar a população pra essa responsabilidade, né, uma responsabilidade social, como é lindo ver isso aí, né, então a minha participação aqui não é só pra correr nas ruas de Três Lagoas, é de verdade agregar aos meus resultados, a minha potência que eu tenho, né, pra poder tá fazendo isso aqui, a gente fazer uma divulgação, então por isso a gente agradece de verdade a oportunidade, que é importante também a gente ter esse espaço pra mostrar o nosso trabalho e dar seguimento nisso, né, mostrar pra sociedade que não é só o Frank, não é só o Comandante do Corpo de Bombeiros, não é só a Ana. E por que que o senhor aceitou esse convite pra vir participar? Aceitei esse convite porque é um convite especial. Quanto mais simplório, mais eu me sinto em casa e me sinto feliz, né, depois de ter percorrido o mundo e ter colecionado outros títulos de muita importância, né, e ter me gabaritado muito no meio esportivo, hoje a minha missão é o famoso, entre aspas, o legado, né, eu acho que, eu tô com a mão de dizer, se eu não transmitir isso, eu não estou feliz. Eu não vou guardar os meus títulos dentro de uma caixinha, ficar só pra mim. Esse é o sentido da vida. Esse é o sentido da vida. Então, domingo nós vamos pra rua e vamos dividir toda essa história bonita, né, que eu tenho com essas pessoas. Então vem pra cá, você que tá em Três Lagoas, você que tá aos arredores, você que já tá inscrito na prova, parabéns por ter escolhido, né, uma prova muito solidária, com pessoas boas, envolvidas aí, e você que não escreveu esse ano, não fique preocupado pro próximo ano, escreva porque eu vou estar aqui de novo, não vai perder a foto. Se não tem a foto esse ano, não vai perder a oportunidade de tirar a foto no ano que vem. Então é esse ensinamento que a gente tem que passar, né, domingo a gente quer fazer uma prova feliz, né, correr de forma solidária mesmo, mostrar pras pessoas que existe a cura não só no esporte, mas existe a cura humana, né, a cura solidária. Ó, mas tendo o Frank, pode ter certeza que ele vai ser em primeiro lugar, né, isso aí, isso é fato, isso não tem pra ninguém. Durante a minha trajetória de 20 anos, se tem uma coisa que eu aprendi com os meus técnicos por onde eu passei, eu fui militar também, eu aprendi o seguinte, não há guerra vencida se não primeiro traçar a batalha. Vamos batalhar primeiro, né, comandante? Vamos batalhar primeiro, então, olha só, pode aparecer alguém por aí, hein. Ah, mas com o Frank é difícil, mas só a presença dele, gente, é muito bacana você correr do lado dele. E o principal de tudo é a corrida em si, o objetivo que é fomentar, falar dessa campanha, a gente da erradicação da polio, de mostrar a importância das pessoas se vacinarem, dos pais levarem seus filhos pra se imunizar. Esse já é o verdadeiro sentido da corrida e, claro, que aliado a isso, você aproveita pra praticar o esporte, atividade física pra quem gosta e, olha, ainda contando com a presença do Frank, eu quero agradecer o Tenente Cândido, quero agradecer você também, Frank, muito obrigada por ter aceito o convite para estar aqui nessa manhã, sucesso pra você e parabéns pela sua trajetória, é um prazer tê-lo aqui, viu? Obrigado, e continue acompanhando porque ainda tem muita coisa aí. O ano que vem, esse ano eu ainda vou participar da São Silvestre, dia 31 de dezembro, no ano que vem tem como objetivo a Maratona Internacional de Porto Alegre, da New Balance, então estarei lá pra poder fazer mais um trabalho digno aí e justo dentro do meu conhecimento esportivo. Que maravilha. Mas, primeiro, vamos correr domingo aqui, um passo de cada vez. Estamos em Três Lagoas e eu estou super feliz, obrigado. Parabéns, obrigada, Cândido, também, viu? Vamos junto, Ana. Tá aí, gente, domingo, então, né, tem essa Maratona aqui em Três Lagoas, essa corrida com a presença do Frank Caldeira.